conferir um novo episódio do quadro Direito Agrário. Na última edição, o advogado e professor de leis ambientais Pedro Putinimendi falou sobre um decreto baixado pelo governo de Mato Grosso do Sul no mês passado proibindo qualquer tipo de desmatamento no bioma pantanal. Hoje ele traz o seu ponto de vista sobre a exploração ecologicamente sustentável de uma região que possui mais de 8 mil fazendas e um rebanho que chega a quase 4 milhões de bovinos e é considerado o maior celeiro de cria do Brasil. Vamos conferir? Saudações Pedro. Saudações, bem-vindos a mais uma edição do nosso quadro Direito Agrário que já há mais de 5 anos traz, contribui com informações jurídicas relevantes para o dia a dia do produtor rural, complementando a edição passada que eu falei de uma pretensa lei do Pantanal que volta a ser discutida por esses dias e a questão da exploração ecologicamente sustentável do bioma pantaneiro. Na edição passada, nós comentamos sobre a revogação das novas licenças para desmate no Pantanal e a rediscussão dessa questão de uma lei para o Pantanal. Um assunto que foi polemizado pela Advocacia Geral da União junto ao Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima quando emitiu um parecer recomendando a revisão urgente da legislação Pantaneira Sumato Grossense, alegando a falta de critérios consistentes ou respaldo científico na concessão dessas licenças e que também foi polemizado por uma nota técnica do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima e que podem facilmente ser rebatidos conforme eu vou ressaltar aqui complementando as informações da edição passada que para quem não assistiu, basta entrar no YouTube canal Rural Direito Agrário para acompanhar todas as edições. Bom, existem recomendações da Embrapa no sentido de que exploração ecologicamente sustentável é aquela que obedece a alguns critérios como por exemplo a manutenção de biodiversidade, manutenção de processos ecológicos-chave como as inundações do Pantanal, manutenção de serviços ecossistêmicos, de áreas representativas de todos os tipos de vegetação originais e também a possibilidade de equilíbrio ecológico com alterações na vegetação para a permissão de atividades econômicas. Afinal, estamos falando de exploração ecologicamente sustentável e não exploração ecológica apenas, não é verdade? Bom, as recomendações do Código Florestal para a exploração ecologicamente sustentável, como eu disse na edição anterior, são duas. Primeiro, recomendações técnicas de órgãos oficiais de pesquisa e no caso da supressão e de autorização do órgão estadual do meio ambiente. E como eu comentei também, o Estado do Mato Grosso do Sul, ao regulamentar o uso do Pantanal, fez isso por meio de um decreto estadual, e não por meio de uma lei, o decreto estadual 14.273 de 2015. E é importante também ressaltar que a suspensão que aconteceu, que nós anunciamos, não foi de todo o decreto, mas apenas de novas supressões a partir da data que foram revogadas, que é 16 de agosto desse ano. E apresentando em maiores detalhes a legislação pantaneira suma tubrocense, o decreto estadual que eu comentei, ele não determina que as supressões sejam feitas, sejam concedidas de maneira venérica ou sem critérios, mas de acordo com o artigo 13 dessa nossa legislação estadual, é necessário, além de comprovar a inscrição no CAR, comprovar também a ausência de infrações administrativas, ou seja, de multas ambientais, realizar um processo de licenciamento, demonstrar o manejo do gado em pastagens nativas conforme recomendações técnicas e também um critério muito peculiar, o único que pertence ao Mato Grosso do Sul, que é a relevância ecológica, uma criação normativa autoral do Mato Grosso do Sul recomendada pela Embrapa Pantanal antes da promulgação desse decreto de 2015. E de acordo com esse mesmo decreto, é considerada atividade de baixo impacto ambiental para o bioma como um todo, a atividade pecuária, também considerando recomendações da Embrapa e do Conselho Estadual de Controle Ambiental, a deliberação seca número 31 de 2015. Antes da edição desse decreto de 2015, a Embrapa Pantanal, ela emitiu duas notas técnicas, respectivamente, em 18 de outubro de 2013 e 14 de agosto de 2014, equilibrando questões muito importantes sobre sustentabilidade, como, por exemplo, o risco de incêndio se houver uma remoção total do gado com o consequente acúmulo de matéria vegetal combustível, como eles dizem, por falta de herbivoria, ou seja, por falta de pasteiro do gado, o que deu origem ao artigo 9º, parágrafo 2º, desse mesmo decreto, que autoriza, de maneira também bastante exclusiva do Pantanal Somatogrossense, o pastoreio, a presença de gado em áreas de reserva legal para reduzir a biomassa vegetal presente e evitar esse risco de incêndios. E, afinal, o que representa o Pantanal para sustentabilidade? Sob o ponto de vista ambiental, nós estamos falando da maior bacia hidrográfica e do menor déficit de vegetação nativa em APPs, em reserva legal, entre os biomas. Sob o ponto de vista social, nós temos a segunda menor densidade demográfica do país, com 6,10 habitantes por quilômetro quadrado na planície pantaneira, uma região de grandes traços culturais, e que merece toda a proteção e reconhecimento, enquanto povos e comunidades tradicionais, como tem até um decreto federal nesse sentido. E, sob o ponto de vista econômico, nós estamos falando de uma região que abriga aproximadamente 4 milhões de cabezas de gado, segundo a Embrava Pantanal, distribuída entre mais de 8 mil imóveis rurais, segundo os dados do CAR. Bom, e aí, segundo o material que consta divulgado na Embrava Pantanal, em parceria com a ONG WWF Brasil, que se chama Pecuária de Corte no Pantanal, eles afirmam o seguinte, que não há dúvida de que a conservação dessas paisagens está atrelada ao manejo adequado dos recursos naturais realizada pelo homem pantaneiro. Ou seja, o modelo de pecuária extensiva chegou a um equilíbrio entre gado e natureza. E, segundo a WWF também, a tradição pantaneira possui mais de 200 anos e se destaca exatamente pela pecuária orgânica certificada como uma alternativa para essa região. Então, essa afirmação também se confirma pelos livros de história, enfim. E aí, desde 2003, o Mato Grosso do Sul já possui programas de remuneração do produtor para que produza um produto de qualidade, de cadeias produtivas competitivas, socialmente justas, ecologicamente corretas. E, recentemente, até é importante comentar aqui, um projeto inovador na Serra do Amolar, que ganhou a primeira certificação de crédito de carbono do bioma com atividade de conservação em uma área de 135 mil hectares. Então, como diz o nosso código florestal, tão importante quanto o eixo ambiental da sustentabilidade são também os eixos sociocultural e econômico para garantir a viabilidade da atividade agropecuária de maneira sustentável, com crescimento econômico para o Brasil. Isso é uma situação muito importante e que, portanto, rebate todas essas argumentações da AGU, do Ministério do Meio Ambiente, no sentido de que o Pantanal-Somato-Grossense não observou critérios técnicos ou científicos. Então, estamos acompanhando essa questão. Saudações e até a próxima. Grande Pedro, eu sou pantaneiro e posso falar com propriedade. Se não tivesse pecuária no Pantanal, não existia o bioma. Porque todo mundo sabe, esses quase 4 milhões de cabeças, essas quase 4 milhões de cabeças comem aquele capim seco, que é um combustível na época de estiagem. Senão o Pantanal pegava fogo e ninguém conseguia controlar. Entendeu? Então, o pecuarista pantaneiro é o maior conservacionista, o cara que mais preserva o bioma pantanal. Um abraço a toda a pantaneirada que está nos acompanhando.